Alô, que é? Segundo o trio, eu dou. Aí, vem. Galera, é o seguinte. Música no rodinho, e eu quero ver vocês, galera da Fã Jurana, já tá com o Xerê Pão no chão. Xerê Pão no chão, Xerê Pão no chão, Xerê Pão no chão, Xerê Pão no chão. Xerê Pão no chão, Xerê Pão no chão, Xerê Pão no chão, Xerê Pão no chão, Xerê Pão no chão. Olha só, galera. A galera aqui do posto, a galera aqui do posto. Já fui lá em Aracaju, lá na Rua do Centro, arrumar umas putas, umas putas de dez pontos. Trouxe pra cá pra conseguir ver que estão tudo aqui, ó. Rua de putas de dez pontos. Cadê o brito da puta, né? Cadê o brito da puta, né? Que tipo é esse? 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 Vota mais uma pra DJ. Representa. É uma pegada no botão, só um batidão. A gente quer agradecer a presença da galera do...